Concordando com o Ricardo Lewandowski, esse é um assunto muito sério, é sobre superpoderes aos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Eu vou contar aqui a história. Nós vivemos um presidencialismo muito forte, cultural, e leva a pensar que os presidentes da Câmara e presidentes do Senado, né, eles são seres especiais lá dentro da Câmara, não são. São senadores, deputados iguais aos outros e têm a competência de presidente para ordenar os trabalhos, definir a pauta, e isso está muito bem escrito no regimento interno de cada casa, Câmara e Senado. E aí vem o presidente do Senado Federal e se avora no direito de ser maior, superior ao plenário, a decisão de plenário. Não o é. O órgão máximo de qualquer legislativo é o plenário, ou seja, é a definição do plenário. Segundo lugar, a mesa diretora. Terceiro lugar, o presidente. É por essa ordem. E depois as comissões permanentes. Então, o que é terceiro, quero ficar em primeiro. Vamos lá, qual é o debate aí? É se o presidente do Senado Federal tem ou não o direito, né, a competência de segurar um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que não tem. Ele deve despachar, sim ou não, mas quem deve definir em última instância é o plenário da casa. Da mesma forma, o impeachment de presidente da República. Eu vou falar. Não se trata de um debate sobre pedido de impeachment, cento e poucos, do presidente Jair Bolsonaro. Mas trata-se de um poder que o presidente da Câmara tem de chatejear um governo. Estamos falando aí de projeção de futuro. Ele pode ficar com um pedido de impeachment, né, dizendo eu não vou abrir. Porque esta é a diferença. É isso que está em jogo. Não se pode dar esse poder aos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Eu me remeto à origem disso aí. Que é o constituinte original, o que fez a Constituição. Em nenhum momento eles pensaram em dar esse poder ao presidente. Ele deve despachar. Despacha. Recebeu o pedido? Despacha. Tem que despachar. Sim ou não. Se alguém quiser recorrer à mesa diretora e ao plenário, fica livre. É assim o processo legislativo. Agora isso aí cai no Supremo, porque tudo aqui agora, antigamente acabava em impeachment, agora tudo aqui acaba no Supremo Tribunal Federal.